...de notícias que pulsa 24 horas por dia. Bora conversar! Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Paulo César Siqueira Cavalcante Farias. Vocês se lembram, né? Mas conhecido como PC Farias, foi um dos poucos homens que conseguiram chacoalhar a República Brasileira no período pós-ditadura. O empresário alagoano ganhou notoriedade como chefe de campanha de Fernando Collor, a presidência da República. Sua fama, no entanto, chegou como tesoureiro do ex-presidente e seu envolvimento no processo que culminou com o impeachment do mandatário, também alagoano. A gente está falando de coisas que sumiram do mapa da visibilidade. Então hoje o assunto do Bora Conversar é exatamente sobre um documentário que faz lembrar, resgatar exatamente a figura. Para falar do documentário Morcego Negro, produzido por Clayson Vidal e Chaim Leitevski, o filme conta com a participação de dezenas de pessoas que conheceram e conviveram com Farias. Uma farta documentação, material de arquivo exclusivo, revelando os meandros da política brasileira, focando especialmente as relações entre capital, ideologia, poder e o crime organizado também. Até hoje ninguém sabe realmente quem mandou matar PC Farias. Tem aquela foto que ganhou as manchetes dele na cama e a amante é do lado também. Mas quem vai falar sobre esse assunto é exatamente os diretores e produtores do Morcego Negro. Clayson Vidal e Chaim Leitevski, bom dia para vocês. Bom dia. Muito obrigado pela participação dos dois, fazendo com que a gente se integre a esse momento do lançamento. Como é que foi pensada a produção? Quem vai falar, Clayson ou Chaim? Pode ser o Clayson. Os dois. Pois não. A gente compartilha. Isso. Bom, prazer estar aqui com vocês. Essa produção nasceu da vontade do Chaim, ele é o autor. E isso apareceu a partir de tentar dar uma visão geral sobre aquele período e o personagem. Então, o nosso objetivo foi tentar ir até o fim do tema, né? Levar a pesquisa até o fim para tentar compreender. Óbvio, isso é uma... É sempre uma intenção, né? Mas a gente vai construindo. E o filme é inspirado num livro chamado Morcegos Negros, do jornalista Lucas Figueiredo. Então, a gente pega esse livro que talvez seja a pesquisa mais aprofundada até então sobre o personagem ou uma parte do piano do personagem e a gente amplia isso para o filme, trazendo uma leitura sobre a disputa do poder no país. Deixa eu perguntar ao Chaim, por que a escolha foi, por exemplo, o livro? Mas por que essa figura que ainda hoje paira como uma sombra na história política do país, ela tem ainda uma importância e uma curiosidade também do povo brasileiro em saber mais. O livro faz isso, Chaim? E o filme tenta exatamente colocar a versão que detalha quem foi essa figura? É isso? Isso. Em primeiro lugar, bom dia aí para vocês e para os ouvintes aí da Jogadeiro. Eu estava ouvindo a conversa de vocês antes de começar a nossa entrevista e vocês deram um foco especial o quão importante era pesquisar. Isso traz curiosidade, descobre as coisas e a gente tem exatamente essa mesma curiosidade a qual você se referiu antes no começo da nossa entrevista. Por que o PC? Como o Cleison falou, a gente estava muito interessado particularmente nesse período que vai basicamente de 89 a 92, 93. É um período no Brasil e no resto do mundo vital, quer dizer, crucial na história recente da humanidade. no estrangeiro, no mundo, por causa do fim da chamada Guerra Fria, a vitória, vamos dizer, do Ocidente contra a ideologia soviética. A União Soviética, efetivamente, acaba em 89. E no Brasil, o fim da transição da ditadura militar para um governo democrático. Em 89, marca a primeira eleição democrática democrática no Brasil desde o começo da ditadura em 64. Então, esse período para nós, para mim e para o Cleison, era muito, muito importante. E a gente achou, Cleison e eu, que ninguém melhor do que o Paulo César Farias, que, de certa maneira, trouxe a primeira grande derrocada desse período, através do impeachment do presidente Collor, que foi eleito, ele serviria como metáfora desse período. Porque ele, de certa maneira, engloba as contradições desse período. Essa transição para a participação maior do poder civil, esse interesse que, no bojo dessas mudanças que ocorreram em 89, não foram só mudanças políticas, foram mudanças sociais e econômicas também. Você tem o começo do período do neoliberalismo, da globalização, da privatização das grandes empresas nacionais. E, nisso, o PC também tem uma participação muito, muito importante. Então, a gente uniu o útil e o agradável. Quer dizer, falar daquele período através dos olhos de alguém que foi fundamental naquele período. A vida do PC, obviamente, fascinante. ele era uma personagem extraordinária. Ele gravitava em torno de vários temas, vamos dizer assim, importantes, pessoas muito importantes. Ele tinha muito acesso ao governo naquela época. Ele tinha muito acesso no Brasil e fora do Brasil a pessoas muito interessantes. E a gente decidiu focar nele exatamente por causa disso. Santi, a grande questão que une ainda o pensamento da geração daquela época e a questão do PC está ligada à impunidade. A imprensa sempre abordou o esquema PC-Farias. A gente sempre lia o esquema PC-Farias. E o autor, Lucas Figueiredo, citado na obra em que se baseia o documentário, ele chegou a pesquisar fora do país que havia uma conexão com o crime organizado internacional. É isso? Tensão. De fato, a gente tem elementos para isso. Os elementos foram pesquisados em arquivos da Europa, basicamente na Suíça e na Itália, que mostram transações financeiras. Entrando na entrada ou saída de dinheiro em contas offshore da qual ele tinha o controle ou fazia parte de um grupo que controlava essas contas. As intenções desse processo que a gente pode chamar de lavagem de dinheiro, a gente não sabe. porque nesse lugar onde roda esse capital passa todo tipo de dinheiro. Então, a gente tem algumas intuições, mas essas contas passavam de tudo. Ele tinha efetivamente recebido e enviado dinheiro para pessoas que faziam parte de grupos mafiosos organizados. Contra isso, não há a menor dúvida. Isso está provado. Ele recebeu uma quantidade de dinheiro razoável em algumas das suas contas bancárias na Europa de pessoas que eram intrinsecamente ligadas a grupos mafiosos. Pessoas importantes. Não estou falando de mulas, não. Estou falando de pessoas que estão no alto da operação do tráfico de cocaína daquela época. E isso, certamente, não existe dúvida. O Cefarias, em contas dele, recebeu, certamente, recursos desse pessoal. isso é de prova do filme. Uma pergunta chegando aqui do pessoal. Como é que o PC entrou na política? Não sei se há essa abordagem, mas eu, junto a ela, o documentário também seguiu esse rastro Lucas Figueiredo, vamos dizer assim, de ir aos locais e entrevistou também os remanescentes desse período? Basicamente, a gente faz isso por ter um tempo histórico. Então, muda dessas pessoas que a gente entrevista, talvez, na época, não poderiam conversar de uma maneira mais aberta, mais reflexiva sobre o que aconteceu na visão. Então, dentro de uma perspectiva histórica, a gente busca essas pessoas para justamente poder ouvi-las a partir de um distanciamento e daí fazer a construção da caminhada do personagem. A gente pega, o livro serve mais ou menos como trampolim para a gente. A gente começa a partir do livro e expande as pesquisas em várias áreas, inclusive essa, o início dele na política, as relações com a família Collor, como ele passa a conhecer e conviver com o Fernando Collor e principalmente com o Pedro Collor, de quem ele é padrinho de casamento com a Tereza e a gente entrevista essas pessoas que estavam intrinsecamente ligadas a ele, o ex-presidente Fernando Collor, a Tereza, o irmão dele, a filha do PC Farias, a Ingrid, enfim, a gente entrevista efetivamente todas essas pessoas que estavam de alguma forma ligadas com ele. Interessante. Nós temos também morcegos negros, morcegos negros, dá a impressão de que há não apenas o grande morcego que seria o PC, mas quem são os outros? Envolveria gente que ainda atue atualmente na política atual? O morcego negros é o nome do livro, né? Isso. A gente ficou no singular, a gente coloca o nosso personagem mais em evidência até por uma curiosidade que era o apelido do avião dele. Alguns dos aviões dele preferidos chamavam de morcego negro, embora não fosse preto, não era pintado de preto, era um avião branco de tiras azuis. Então, isso já dá um final simbólico, né, do que, às vezes, o que parece não é e do que é não parece. então, basicamente, a gente entende o Paulo César como um grande operador de um sistema, um operador muito importante, né, que ganhou esse destaque a partir da eleição do Fernando Paulo a presidente. Mas o envolvimento político dele vem desde o início da vida, vamos dizer, da sua juventude, ele tem um envolvimento político, nunca quis ser candidato, que sempre quis trabalhar nos bastidores e isso ele fez com muita competência durante 20 anos até o momento da eleição, onde ele continua nos bastidores, né, mas ele se torna uma figura referência por ser o tesoureiro, não tesoureiro oficial, né, mas ele era o tesoureiro que conseguiu arrecadar fundos para o presidente eleito. Então, isso torna ele uma figura muito assediata, né, então a gente entende ele como um grande operador, a gente pode ter isso como lobista hoje, né, e isso é muito comum hoje, a gente conhece, a gente vê vários operadores, talvez nenhum com o grau que chegou ao Persefarias, né, e eles estão trabalhando cada vez mais diluídos dentro das relações entre capital, empresa e Estado, né. O Persefarias, na verdade, ele não inventou esse cargo, vamos dizer assim, de tesoureiro de campanha presidencial, mas eu gostaria que vocês levassem em consideração, os ouvintes, é que não houve eleições para presidente durante três décadas no Brasil, então, de certa maneira, o PT teve que criar essa figura que depois do PC se tornou absolutamente normal, né, você sempre teve esses chamados arrecadadores de campanhas presidenciais, né, então o PC, de certa maneira, ele criou esse trabalho, vamos dizer assim, porque isso não existia antes, porque não houveram campanhas presidenciais por muito tempo no Brasil. O PC, a outra coisa muito interessante sobre ele, é que ele era uma pessoa sofisticada, ele não era qualquer um, ele havia estudado em seminário, então ele entendia um pouco de filosofia, obviamente, porque ele estudava religião, ele leu os clássicos, né, ele conhecia os clássicos, ele era um amante da música clássica, ele conhecia profundamente, ele falava muito bem francês, latim, inclusive deu aula em escolas do interior, de Alagoas, de francês e latim, e ele tinha gostos, vamos dizer assim, sofisticados, gostava de bons vinhos, conhecia, boas comidas, enfim, era uma pessoa um pouco diferente da imagem, do resto dessa entorragem, que havia vindo de Alagoas um pouco, né? É muito interessante esse perfil que você traça do PC Farias, pouco conhecido, talvez, porque na época passaram a imagem apenas do, 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 dessa figura com um morcego negro muito envolvida com crimes de lavagem de dinheiro, tal. Agora, tem uma pergunta chegando aqui, foi difícil conseguir adesão de pessoas para falar no documentário ou aquelas, o trampolim que vocês utilizaram, que era o livro, facilitou também? Chaim, responde. Eu? Algumas pessoas foram muito difíceis e exigiram negociações muito longas, como o caso do ex-presidente Fernando Collor, membros da família do PC, etc., as pessoas que estão mais proximamente ligadas. Outras pessoas falaram, como o Clayson falou, porque não tinham dito, haviam falado antes, não podiam falar de certa forma e gostariam de falar agora e se abriram com a gente, quero deixar absolutamente claro para vocês e para os ouvintes, que a gente nunca fez nenhum subterfúgio em relação ao projeto, quer dizer, a gente chegava e falava a mesma coisa para todas as pessoas. Olha, é um projeto sobre a vida e o tempo do Paulo César Farias. Então, todo mundo sabia mais ou menos de onde a gente estava vindo e para onde a gente queria ir. A última coisa que eu quero dizer sobre a dificuldade, uma enorme dificuldade que a gente teve, Clayson e eu, foi lidar exatamente com esses investigadores internacionais, porque a gente está falando aí de promotores antimáfia, vários, que a gente teve contato e, obviamente, essas pessoas são pessoas que levam em consideração a segurança própria, por razões óbvias. Então, para a gente conseguir que eles falassem com a gente, demorou muito tempo, porque teve toda uma questão de segurança aí com a gente, mas uma vez que eles souberam da nossa seriedade de pesquisa e intenções, eles se abriram com a gente. Então, a dificuldade que a gente teve foi relativa. Algumas pessoas uma longa negociação, outras quiseram falar logo de supetão. Deixa eu fazer uma pergunta. Ainda há pouco, a filha do PC, Ingrid Farias, disse que produções, assim como a que vocês estão, nesse momento, projetando para lançamento, podem ajudar a mostrar o outro lado do pai. Acha que vai por esse lado ou ela era uma criança quando tudo aconteceu e realmente tem uma imagem também ainda muito... tem um internauta aqui que colocou uma coisa interessante. O PC era... Vê se tu consegue pegar aqui que o meu caiu aqui. Era uma... Vê se tu pega aí, Yuri. Vê se consegue lá. Um, ele era um corrupto sofisticado pelo que o Chayne traçou aí o perfil realmente. O que vocês acharam da opinião da Ingrid Farias? Eu quero começar a falar, depois eu vou dar a palavra para o Clayson, porque eu sei que o Clayson quer falar, porque o Clayson teve um contato mais próximo. Mas eu quero só dizer uma frase para vocês antes de dar a palavra para o Clayson, que é a seguinte. Na nossa opinião, minha e do Clayson, a gente nunca, quando a gente faz filmes ou escreve textos, ou enfim, qualquer coisa que a gente fale sobre alguém ou alguma coisa, a maneira mais próxima de você chegar à verdade, na nossa opinião, é você ter uma multiplicidade de visões. Quando você abre o leque e permite que várias pessoas comentem sobre aquele tema, aquela pessoa, você chega mais próximo à realidade. Você nunca chega na realidade, você nunca chega na verdade, porque isso é impossível, é como chegar ao infinito, você não consegue, mas você chega perto. Então, essa foi a nossa visão. Enquanto mais pessoas a gente ouvia, mais próximo a gente chegava à pessoa. Clayson, você quer responder a pergunta? sobre a Índia? Olha, então, de fato, a visão de uma pessoa sobre o próprio pai, eu não sei como ela é mediada, porque, obviamente, tem a relação afetiva, tem a perda muito jovem, em plena adolescente, juventude, perde o pai, perde a mãe também. Então, do que ela foi blindada ou do que ela sabe, o que deve ficar mais forte nessa relação é o amor. E o que a gente sabe, ele foi um pai carinhoso, que cuidava dos filhos, que amava os filhos. Então, esse desafio de tentar reconstruir uma imagem ou trazer uma nova imagem, eu acho que ela tem todo o direito, a vontade. Como fazer isso, aí é de outra ordem. O que a gente faz no filme é compensar o momento e o próprio personagem. É um personagem que é dúbio, tem coisas que são plenamente positivas e outras que a gente são nefastas nas relações. A questão é no jogo do poder, aonde ele entra, a tomada de decisões é muito aquém do teu gosto ou da tua intenção moral e ética. A gente, como jornalista, a gente tem um porquê, a gente tem uma intenção de vida e, por isso, a gente optou por essa profissão. pessoas no meio de negócios e negócios muitas vezes na borda do legal com o ilegal tomam outro tipo de acertura. Então, nesse lugar, a gente tem questões morais e éticas sobre isso, mas o que essas pessoas fazem a gente não pode dizer. Como vocês mesmo dizem no Ceará, o que vai pegar a cabeça das pessoas é piolho, muito bem. A gente realmente tem essa consciência de que todo autor na busca de traçar o perfil, de fazer uma biografia de alguém ou de um fato político, é conveniente que o autor se isente de buscar acima de tudo de uma opinião pessoal própria como se fosse a definitiva, mas, como o Clayson falou, é um traço de ouvir várias opiniões, clássica lição do jornalismo em qualquer parte do mundo. Então, por isso, eu acho que é muito importante a visão que vocês colocam do documentário. A gente não quer que vocês façam spoiler, não, mas, como é que o presidente, o ex-presidente Collor trata hoje em dia o caso na investigação, entre aspas, que vocês fizeram com ele? Olha, eu vou, sem querer dar spoiler, eu vou dizer a última frase que o presidente fala sobre o Paulo César, que ele era, na verdade, um anjo. Ah, ah, ele era um anjo. Incrível. Não, não explica, não chega a explicar, não? Ah, ele não explica, quer dizer, ele explica muitas coisas. É que tipo de anjo, porque há anjos de um... Mas se for comparado à polícia, deve estar assim, se for fazer a comparação com a política brasileira, ele é um anjo, Isso. Ah, mas é assim, né? Realmente abre para muitas possibilidades. Então, esse também é um traço muito importante para que atualmente tenhamos uma consciência do que foi a política e do que é e pode continuar a ser, é isso? É evidência? Quer falar, Cláudio? Não, não? Pois não, eu não sei se você... são muito semelhantes, não é? A gente, o presente é muito calcado no passado. Se o passado foi empurrado com a barriga, não houve instrumentos para melhoria do controle, não é? A tendência é que isso se repita e, historicamente, o que a gente vê é exatamente uma repetição com características distintas, mas uma repetição de formas e maneiras do tratamento da política. Mas eu acho que uma política é uma coisa mais ampla, essa coisa, às vezes, de fechar o político muito com pessoas públicas, a gente tem que pensar no poder. eu acho que o poder é onde entra a questão, não é? E o que a gente mais vê, a gente viu nos últimos, vamos trazer os últimos dez anos, eram pessoas gritando anticorrupção, o meu Brasil, o meu passado para o Anil, e o que a gente mostrou que são pessoas extremamente problemáticas entre conceitos e logo depois que ganha rosto que mostraram extremamente antiéticas e meio corruptas. Então, esse é um que a gente tem que olhar que é muito espelho, é muito espelho para o país. Eu acho também, só complementar a resposta do Clayson à pergunta de vocês, eu acho que o que fica caracterizado nesse incidente, nesse episódio sobre o Paulo Santos Faris, que você pode ver na história do Brasil a partir de então até agora, é que se, isso que o Clayson falou, a tendência é você focar num personagem como sendo o maior dos males, isto é, se você eliminar aquele personagem, tudo vai melhorar, tudo vai mudar, e isso realmente se sucede no Brasil, e em outros países também. Você foca num personagem, esse é o vilão, você elimina o vilão, essa é o que diz o status quo, e aí as coisas mudam, mas a gente sabe muito bem que se você não for no sistema, nada muda, você elimina uma pessoa, entra outra no lugar dela e as coisas continuam como antes. Então, eu acho que isso é importante também em relação ao que acontecia antes e agora, você foca sempre na pessoa e não no sistema, o que está errado é a pessoa, não no sistema, você está entendendo? Eu espero que isso te ajude a responder um pouco a pergunta que você fez para a gente. Claro, claro, a gente agradece. Em rádio, como em qualquer outra atividade de comunicação, a gente tem que dar um tempinho rápido para um comercial, que é quem paga a fatura de todo mês do pessoal, e eu vou pedir a gentileza de vocês aguardarem no mínimo dois, três minutos, que a gente quer falar também sobre uma figura muito importante, no caso, o legista, o médico legista Badam Palhares, que chegou a ser citado numa CPI, acho que foi o ex-governador Geraldo Bulhões, lá de Alagoas, dizendo que ele teria recebido dinheiro para apresentar um laudo falso da morte do PC Farias. Depois desse comercial rápido, a gente conversa sobre este assunto aqui. Volta aqui pela internet, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter também, para o rádio, você ligou o rádio agora aqui na 101.7 Jangadeiro Band News. Nós estamos entrevistando aqui, conversando no Bora Conversar de hoje com duas figuras que são responsáveis por um documentário Mocego Negro, que é o Clayson Vidal, Chayne Litevski. Estão falando aqui exatamente sobre o fazer, o documentário, e o envolvimento, o rastro que pegou de todo envolvimento através da obra do Lucas, Lucas, esqueci, Figueiredo, Lucas Figueiredo, que ele escreveu o livro Os Morcegos Negros, e a partir dessa obra, então, ele surge, o documentário que eu considero da maior importância. Deixei no ar a história que chegará a fazer uma CPI para investigar realmente, CPI do narcotráfico criada para investigar roubos de carga, laudos periciais falsos para favorecer criminosos, e no depoimento que deu a CPI, o ex-governador de Alagoa Geraldo Bulhões disse que o médico legista Fortunato Badam Balares recebeu R$ 400 mil do irmão do PC Farias, Augusto Farias, para produzir um laudo falso em 1996 sobre a morte do Paulo César Farias, Suzana Marcolino. Vocês chegaram a entrevistar o Badam? Sim, entrevistamos o Badam, tivemos uma longa entrevista com ele, conversamos de tudo, da visão dele da época e sobre o crime em si. Nesse ponto específico sobre os R$ 400 mil, ele nega peritoriamente que tenha recebido qualquer dinheiro. que, de fato, o que acontece com a presença do Badam, e isso a gente mostrou, que a gente ofereceu também o Nelson, que era o ministro da Justiça à época. O Badam é chamado pelo Ministério, através de uma ação do Ministério da Justiça, para ir ao caso. Eu acho que o grande problema da tese do Badam de aceitação do assassinato seguido suicídio é que a cena do crime foi muito alterada, foi muito mexida, isso é provado. Então, ele parte de um princípio que foram os registros dos peritos que foram para a cena. Então, daí você começa num lugar que não está muito bem colocado. Na época, o quarto tudo já tinha sido lavado, as roupas tinham sido queimadas, o colchão tinha sido queimado. Então, talvez, ali tinha um grande desafio que ele encarou. Então, as conclusões começam a ser problemáticas nesse sentido. Ele se enganou num fato que é fundamental para o trabalho de um legista que é a altura de uma das vítimas. A Suzana, pelo laudo do Badam Palhares, tem 10 centímetros ao menos do que ela tinha. E aí, tudo fica mais difícil de ser calculado. Eu acho também que é bem importante, até hoje, o Badam Palhares diz que foi um assassinato seguido de suicídio. Eu acho que a gente tem que também olhar judicialmente o caso, rapidamente, para dizer para vocês que em 2013 você tem um julgamento depois de 17 anos em Alagoas do caso propriamente dito. e o resultado desse julgamento é que a justiça diz que houve um duplo assassinato. Quer dizer, o Passei foi assassinado e a Suzana também foi assassinada. Isto é, não a tese do assassinato seguido de suicídio foi demonstrada pela justiça como não sendo verdadeira. mas a família do Passei e o Badam até hoje afirmam que foi um assassinato seguido de suicídio. Então, as conclusões devem ser tiradas através desses fatos que realmente existem, né? Você tem a conclusão judicial e a conclusão do leitista. É interessante que Jorge Sanguinetti estou vendo aqui na pesquisa chegou a afirmar na CPI que ouviu do ex-tenente coronel da PM Manuel Francisco Cavalcante que ele teria sido contratado pelo deputado Augusto Farias para matar PC Farias. Vocês chegaram a indagar sobre isso? A gente no filme a gente dá várias possibilidades do que poderia ter acontecido. Sim, e essa é uma delas. Claro, a gente toca nesse tema no filme. Pois é, para você que está acompanhando aqui nós estamos conversando com os realizadores do Morcego Negro que é o documentário que já tem gente perguntando aqui um dia que a gente pode assistir e eu vou dar a oportunidade que vocês também façam a divulgação. Já está no streaming? Não, ainda não. O filme primeiro ele vai entrar em cartaz a gente está vendo uma janela do cinema dito que entre 3 e 4 meses ele vai entrar em cartaz no momento ele está dando circuitos de festivais ele esteve no primeiro festival chamado Fute de Verdade o festival de documentários saindo agora para festivais no exterior e em seguida depois da exibição comercial do cinema ele vai passar na Globo News e no Canal Brasil então no corrento ano ele vai estar aparecendo com maior frequência mais a partir do segundo que desce e o evangelista ok Clayson Vidal Shain Lisevski a gente quer agradecer a participação de vocês do Bora Conversar aqui da Jangadeiro Band News falando exatamente sobre esse documentário que deve chegar ao público brasileiro curioso para saber realmente as visões de personagens importantes que estiveram na cena da época deste Brasil da era color e que chegou ao final de quem quem matou PC Farias ainda não respondido até hoje grande abraço sucesso para vocês no trabalho de lançamento obrigado pela oportunidade um abraço carinhoso aí para vocês e os ouvintes para a jogadeira Clayson a gente agradece o convite esperamos lançar o filme também aí em Fortaleza que é uma terra que a gente gosta muito em relações afetivas com a cidade com o estado e será um prazer a gente poder estar aí agradecer o convite e aos seus ouvintes espere que Morcego Negro deve estar no ar espero que venha logo para a gente assisti-lo grande abraço são 10h41 agora